...me atribuiu a função, como presidente da Comissão da Agricultura e de cuidado das nossas barreiras. Serão bem cuidadas, vereador, faremos isso com bastante atenção. Eu tinha me organizado para falar e vou começar pelo tema provocado pelo vereador Bortola. Acho bem importante, vereador Bortola, o senhor trazer a questão da discussão sobre o hino do Rio Grande do Sul. Eu sou carinhato, meu sobrenome é carinhato porque eu sou filho adotivo de uma família de netos de imigrantes italianos. Mas a minha cor, ou seja, a minha identidade, ela me fez ao longo da vida sofrer vários momentos de racismo. Eu acho ótimo que o senhor, como vereador, eleito democraticamente e como homem branco, traga o tema do racismo. E qualquer branco, qualquer branco, ele pode falar sobre o racismo, mas não pode falar pelo racismo. E aqui nós temos três vereadores negros. Eu, a vereadora Estela e a vereadora Denise. E eu faço um questionamento. Quantos assessores negros nós temos nessa casa? Quantos vereadores negros nós já tínhamos nessa casa? Que bom, vereador, a tal que o senhor tem. E aqui não só por ser negro, ou seja, pelas competências e habilidades de cada um. Eu estou trazendo esse tema para dizer que o racismo é uma questão numérica e estrutural no Brasil. É uma pauta vencida. A Constituição de 88, ela já estabeleceu que o racismo, a pena de racismo, como inafiançável e imprescritível. E nós, nessa casa, que é a casa do povo, eu fui eleito com muitos votos de jovens, de mulheres e de homens negros e negras da periferia da nossa cidade que cotidianamente são alijados pelo racismo. Então, em primeiro lugar, ninguém vai vir aqui dizer o que é ou o que não é racismo. A gente pode discutir do ponto de vista das ideias, mas se querem saber o que é racismo, conversam com um jovem que mora lá no Santa Fé, ou no Reolom, ou no Mariane, e peçam para eles como eles se sentem em relação à abordagem que eles vão ter quando eles entram num shopping da nossa cidade. E aí nós vamos discutir. Eu poderia citar outro exemplo. Eu tenho como assessora a Soraya, e ela não está aqui, mas deve estar ouvindo. A Soraya perdeu um irmão, que é um jovem negro da nossa cidade, numa briga fútil, por ser negro, e quem matou essa pessoa está em liberdade. Quando a gente fala de racismo, é disso que a gente tem que falar. E discutir o hino do Rio Grande do Sul, e fiz essa postagem com muito orgulho de ser historiador, assim como o vereador Rafael Bueno, e a gente pode ter correntes históricas e metodológicas diferentes, mas a história, a inconsciência, e não em contagismo, ela serve para a gente refletir sobre os processos, baseados em métodos e teorias. E a gente pode fazer isso da melhor forma possível e no mais alto no que eu farei, como mandado que me foi delegado pelas pessoas. Dialogo com o movimento negro. Um poeta, Oliveira Silveira, à década de 80, propôs uma mudança, sim, na letra do hino do Rio Grande do Sul. Aliás, ao século XIX, nós tínhamos um outro hino, o Brasil era império. Vários dos símbolos históricos vão se modificando ao longo do tempo. Vamos lembrar que, até 1888, tinha tronco no centro das cidades em Porto Alegre. Aliás, vamos falar da história de Caxias, vereador Pelocino, nosso presidente. Caxias foi uma cidade fundada, uma colônia de imigração italiana, e pela Lei de Terras de 1850 não houve escravidão na nossa cidade. Nossa cidade não teve escravidão, diferente em grande parte das outras cidades. Mas o racismo também faz parte da nossa cidade e do nosso estado. Então eu só quero destacar esse tema, porque eu acho que ele é importante. Vamos discutir, sim, as pessoas podem se posicionar. Quem acha que racismo é um inimigo, que estude os dados, os látulas da violência, que visite a nossa cidade, converse com os negros e negras, porque eu acho que isso é importante. Fiz essa postagem e farei todas as que eu entendei importantes, porque eu acho que o mandato que me foi delegado pelo povo, ele tem essa representação. Por fim, destaco a assinatura de manifesto de historiadores, em que mais de 600 historiadores do Rio Grande do Sul, pessoas de diferentes matices ideológicas, questionam e apontam o hino, e esse trecho do hino, inclusive vários da nossa universidade, que eu não vou citar o nome, para não serem perseguidos nas redes sociais. Para concluir, senhor presidente, gostaria só de destacar a importância da vacina do Instituto Butantan, e dizer que nós estamos muito preocupados, enquanto mandato, com o retorno das aulas presenciais, com os nossos professores do grupo de risco, com os alunos, e marcamos uma reunião com a secretária de Educação para tratar desse tema. Vamos juntos e não buscar a hora. Obrigado. 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 Obrigado.